Olá meus amores cheguei com a minha sacola 4 estações e Hiroshima gente hoje eu vou fazer tá calor ainda né tá nublado mas tá muito abafado aqui acabei de chegar como sempre com as duas sacolas e eu vou fazer junto Hiroshima e 4 estações porque da 4 estações é bem pouquinho pedido então vou fazer os vídeos juntos está pra ficar mais fácil tá bom vamos começar pela 4 estações foi a campanha 3 pedido da campanha 3 tá gente eu vou mostrar pra vocês vou só pegar o catálogo aqui pra gente conferindo junto então gente é dessa campanha aqui ó campanha 3 tá vamos ver o que nós temos primeiro veio pra mim deixa eu tirar aqui os catálogos novos da campanha 5 veio dois que eu pedi lá no meu distribuidor pedido 2 veio 2 da toda pop também 5 aqui veio super imbatível da campanha 4 eu pensei que havia campanha 5 mas veio da campanha 4 que eu já tenho esse aqui veio dentro da minha caixa os outros eu pedi ao distribuidor aqui são os papeizinhos de conferência nota fiscal essas coisas todas todas e não veio falta dessa vez graças a Deus não tem nada faltando eu pelo que eu vi não tem né e veio um pedido da hiroshima nova gente tô muito feliz porque eu achei que achei que não ia chegar tão cedo porque o último pedido da hiroshima da campanha 3 e 4 é para dia 22 de abril e essa aqui é a 5 e 6 eu pensei que só ia estar disponível dia 22 de abril mas como ele já tinha lá eu trouxe duas também ela que se é nova é eu agradeço de coração a cláudia fontenelle que daqui do youtube que me cedeu em pdf aí eu pude conferir antes gente eu fiquei conferindo dias e dias ali em pdf e agora já tenho em mãos vou fazer o vídeo para vocês em breve tá pedir dois dois catálogos da hiroshima que vem com a anaciel junto a gente eu vi no ônibus então tá tudo bagunçado aqui dentro tava meio em ordem mas agora não tá mais vamos lá primeiro pedido da hoje tá difícil da 4 estações tem que ter cuidado aqui são as formas que eu já tinha vendido o lanche mostrei pra vocês acho que a segunda vez na que eu vendo as três formas dessa dessa aqui ó três novamente ótimas excelente para fazer fã e até não fazer bolo são altinhas que eu mostrei pra vocês são individuais não é um jogo são três de 20 não sei se 22 centímetros vão conferir aqui ó é cada uma tem 30 centímetros de comprimento 13 de largura e 6 de altura essa maiorzinha aqui então pedi três dessa maior que é 22 99 cada uma tá 22 99 cada pouco como disse para vocês que é bem pouca coisa praticamente não tem nada da 4 estações hoje gente veio essa bermuda bem rasgadinha aqui mas eu vou abrir para vocês bermuda masculino ela é tamanho m é um short rian preto vou ver de qual é o material eu acho que é algodão ou moletinho é bonitinho é bem fresquinho né assim é um tecido bem confortável olha espero que o cliente gosta de cliente né olha atrás tem as estrelinhas tem essa cordinha aqui mas eu acho que é só de é só de enfeite essa cordinha aqui não custa não regula bom tamanho m vou estar conferindo com vocês aqui qual é o tecido dela tinha cinza também tá é deixa eu achar em moletinho 34 e 99 essa bermuda aqui na cor preta moletinho só conferir se ela tem ali certo próximo pedido a gente estava na promoção é de cliente estava na promoção porque geralmente é 39 90 e veio por 19 99 39 99 e 19 99 que esse pote em vidro que é a coisa mais fofa gente ele tem aquela divisória também em vidro ó a tampinha vez certinho embaladinho não vem quebrado nem com a trava um plástico zinho protetor aqui em cima para não arrancar mas olha gente a divisória dele é vidro é uma roupa mas parece mais uma marmitinha né que as pessoas geralmente usam para marmitinha porque é bem pequenininho olha é menor do que um pau meu se eu colocar na caixa eu vou mostrar pra vocês tinha vindo na promoção não está mais eu já conferi na outra no outro catálogo não está mais na promoção se tivesse eu ia comprar pra mim mas agora voltou ao preço normal vou esperar a promoção de novo aqui ó 19 e 99 é esse aqui da promoção o valor dele é 49 99 eu acho que na nova ele tá por 39 99 o último produto da 4 estações é um sapato último dentro acabou bem pouquinho como falei é um sapato gente é bonito é lindo na verdade olha bem na caixa tá gente mostrar pra vocês bem na caixa certinho só que praticamente sem nenhuma descrição a caixa só número 37 sandália graciela marfim número 37 é escrito assim não tem desenho não tem nada caixa normal de papelão e o sapato é assim ele é bem bonitinho e ele é bem bonitinho parece bem acabado né olha dentro ele é fofinho ele tem um forrinho bem fofinho assim parece um veludinho alguma coisa do tipo um brilhinho na frente olha os dois juntos colocar certo o salto alto bonito gostei bastante achei na verdade lindo né agora a gente vai para hiroshima hiroshima gente hiroshima tem mais pedido eu vou começar por esses pequenininhos até que colocou esse separado que dá lá que se é um pra gente ganhar tempo ele usa da hora que se a outros não esse daqui é aquela máquina máquina na fábrica de biscoito ver se é isso mesmo tá escrito biscoito fácil para fazer biscoitinhos material até resistente tá um plásticozinho resistente vamos ver o valor rapidinho aqui pra vocês tá conferindo essas coisas sempre útil na nossa cozinha quando a gente precisa a gente nunca tem tem que comprar e deixar guardado se precisou tá ali aqui ó 11 não 12 e 90 é esse aqui vem vários formatos tá ali dentro próxima coisa a espátula da segunda vez que eu vendo dessas espátulas para confeitar um plástico kit decore fácil três peças uma lisa outra com dentinho que também é muito interessante de termos da cozinha não está pra vocês eu não tenho tem que tomar vergonha e comprar umas coisinhas dessa parar de comprar só vestidos não a gente também compra algumas coisas mas é raro ó para os pés aqui já é da lacaciel nutre pés 240 grama eu vou mostrar todos eles depois eu mostro no catálogo creme esfoliante para os pés é bem pequenininho 60 grama olha a diferença 240 60 tá dois esfoliante para o rosto gel de limpeza esfoliante suave para todos os tipos de pele são dois exatamente iguais e dois batons da amarrave um é a cor eu acho que está tampando aqui mas é que é dark nude que é esse marrom aqui a gente não vai dar para ver direito né é um marrom dark nude e esse aqui se eu não estou enganada é o marçalo tá puxando bem para o vermelho até ele não vermelho muito vivo mas é puxando para o vermelho eu pensei que seria um pouquinho mais escuro mais para o bordô escuro mas não é vamos lá o que foi pedido creme para os pés creme de tratamento para os pés foi esse aqui de 999 59 esse azul ó 240 grama o esfoliante para os pés foi o pequenininho deixa eu achar aqui gente achei esse pequenininho aqui ó que ele custou 6,99 para quem usa muito esfoliante vale mais a pena comprar o grande tá o que também tendo grande por 15 59 esfoliante é para o rosto vieram dois aqui já o limpeza esfoliante 5 99 2 desse aqui e foi só isso né aos batons dois batons aqui é dessa linha aqui ó amarrar aí as cores é esse marçala esse aqui ó que eu falei que puxa um pouquinho o vermelho olha não sei se dá para ver um pouco a diferença e o dark nude que é esse aqui em cima não vai dar para ver muita diferença não dark nude é esse aqui tá agora vamos começar com as nossas roupas que está todo mundo curioso para saber quais foram os modelos que chegaram vamos lá deixa secar aqui gente vamos lá começar aqui vem a minha nota da Hiroshima essa vamos lá veio esse vestido que eu já até sei qual é né vestido em malha crepe tamanho de eu olho tanto os catálogos que às vezes eu sei as coisas de cor não precisa nem conferir gente a estampa realmente é bonita não tem do que reclamar o tecido eu amo esse tecido ele é um crepe ai gente é muito fofo essa renda no catálogo acho que ela é branca mas aqui ela veio creme assim meio mais do que marfim é um cremezinho mesmo olha mas no catálogo vai parecer branca vou chegar bem perto para vocês verem ela não é branca olha gente olha o babado embaixo olha que coisa mais linda esse é meu gente então eu vou tirar foto e colocar no final do vídeo para vocês verem esse modelinho aqui porque é meu o que não é meu eu não posso tirar foto né lindo 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 vou mostrar para vocês no catálogo aqui ó eu achava que a renda era branca mas não é mas tá lindo do mesmo jeito tamanho G valor R$56,90 da moda plus size esse aqui é um tamanho M um gésser acetinado esse não é meu pelo tamanho você já sabe que não é meu né M quem me dera vestir M vamos lá gente que tecido gente esse gésser tem uns que eu que a gésser eu não gosto muito mas tem uns que parece que é diferente nem parece gésser ele parece não sei é bom gostosinho esse tecido aqui modelo do vestido é lindo peraí que estou procurando a frente gente achei assim a frente do vestido tem esse detalhe em gota de alcinha aí atrás tem para amarrar ó é amarradinho ó atrás tá vendo soltinho para amarrar tem uma costura bem aqui embaixo ó e abre é lindo é fofinho gente é lindo me apaixonei por ele gésser acetinado tamanho M vou estar colocando aqui para vocês ele está bem aqui no comecinho ó aqui ó lindo igualzinho mesmo da revista esse né igualzinho valor R$45,90 próximo esse é tamanho M isso aqui é da coleção da Sabrina né Sabrina é Sabrina Sato gente que leveza de vestido e que lindo eu acho que vai ficar um pouquinho grande na minha cliente né ela pediu ela costuma pedir P mas ela achou que ia vir muito pequeno pedir o M não sei mas que é perfeito ele é levinho bem mais leve do que o outro que também é malha gésser para vocês verem a diferença né um pouco transparente por ele ser claro né ele parece ser bem transparente mas simplesmente lindo olha essa manga olha esse detalhe aqui do bostozinho dele vem aqui ó a etiquetinha da Sabrina atrás normal liso não tem babado não tem babado gente ele é normal gente mas é divino esse vestido aqui se ele fosse maior eu ia pedir um pra mim se ele fosse mais comprido no comprimento dele porque ele eu acho que é tamanho básico básico pra mim passa longe nem o médio às vezes eu não consigo usar o básico muito menos vamos lá Sabrina sei direto a estampa tá maravilhosa olha só dá pra vocês verem que ele é bem na modelo ele tá bem pequenininho então a cliente pediu maior mas eu acho que vai ficar grande nela mas qualquer coisa a gente troca 47,90 tá tamanho M já será setinato próximo esse é tamanho P é da Meja Cliente eu amo a malha crepe né pra você gente olha que coisa mais linda e mais gostosa de se pegar esse é da Aline Barros ó Aline Barros esse é acho que já foi bem vendido bastante também já vi nas aberturas isso aqui é um tule tá nas aberturas das caixas aqui do YouTube já vi bastante desse vestido e do outro que tem a mesma estampa só que o outro modelo esse já tem o babadinho ó um babadinho a manguinha bem abertinha e é a coisa mais linda ai gente eu vejo os produtos dos clientes dá vontade de sair pegando tudo nem vai mim mas eu amo vamos lá Aline Barros é esse aqui o vestido em malha crepe tamanho P 57 e 90 uma pausa pra secar o suor nem tem sol hoje gente não tem sol nenhum 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 esse aqui já é tamanho G em G extra setinada essa estampa que já vem por longos anos no catálogo também é G mas não é meu tá gente é de cliente esse modelinho tem uma manga que abre olha a manga abre bastante não sei o nome dessa manga se é fler tipo a calça não sei não tem babado mas tem essa essa faixa que não pode ser removida é fixa aqui ó costuradinha e você dá um laço pra frente mas também eu acho que pode usar com laço pra trás você põe o laço pra onde você quiser a bicha desceu mas é bonito gente eu confesso que eu não era muito fã dessa estampa mas eu achei bonito assim pessoalmente achei bonito vamos lá mostrar no catálogo esse já tá aqui pro final pra vocês verem eu já memorizo quase tudo do catálogo onde tá as coisas né de tanto que eu fico olhando pra lá e pra cá aqui tamanho G 52,90 géssera acetinado esse comprimento é clássico tá vamos pro próximo gente eu estava ansiosíssima por isso aqui que é meu da Lili Vargas eu queria muito ver eu sempre eu olhava pra essa estampa nos outros modelos eu não gostava não vou ser sincera não gostei não sei porquê mas quando eu vi esse modelo eu ainda estava no ônibus trazendo o catálogo pra casa quando eu peguei o catálogo e quando eu vi esse modelo sabe ah é meu eu até esqueci que eu não era muito fã da estampa mas gente eu achei esse modelo lindo lindo da Lili Vargas comprimento clássico esse tecido é maravilhoso eu já tinha vendido uma saia desse tecido mas eu mesma não tinha nada acho que é poliflex vou conferir com vocês aqui é elanca se eu não estou enganada deixa eu ver não, não é elanca não não sei se ele é todo em poliflex vou dar uma olhada com vocês aqui ele tem esse detalhe aqui ó lindo sem a manga porque ele vem com o casaquinho o balerinho ó embaixo não tem babado atrás ele é liso mas que tecido maravilhoso gente é muito gostoso o casaquinho dele é assim muito fofo vai ter foto pra vocês tá pode deixar lindo 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 amei espero que seja lindo né gente espero que fique bom porque a gente ama o modelo né mas na hora de vestir a gente tem que ver eu graças a Deus tenho dado super certo com os modelinhos da da Hiroshima não tenho problema com quase nenhum 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 não tenho esse problema de é muito difícil ver alguma coisa que não fique bem nem geralmente vem alguma coisa que não cabe que fica apertado aí troca pra um tamanho maior é esse aqui gente olha que coisa mais linda lindo 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 ele foi 69 e 90 comprimento tamanho G comprimento clássico a mesma coisa de sempre próximo eu não sei se esse é meu ou se é do cliente mas vamos ver porque gente eu vou conferir aqui que eu falei que ia ver o que era feito o vestido só um minutinho perdão vamos lá ele é em poliflex com elastano e só então provavelmente essa parte vermelha dele aqui também seja em poliflex porque tem a mesma textura esse aqui são dois modelos diferentes na mesma estampa que veio pra mim vamos ver qual é este ah já sei esse é o meu vestido gente eu já vi a abertura de alguém que fez a abertura de caixa com esse vestido eu quase chorei Jesus ele veio enorme gente isso é um GG eu vou ter que conferir eu vou ter que conferir a Hiroshima tem me surpreendido é G gente olha o tamanho desse a largura desse vestido esse vestido é GG olha isso enorme 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 é o tamanho do GG que eu vendo é bom né pelo menos fica folgadinho mas ele é lindo espetacular espero que aqui em cima ele não fique muito largo então eu não gosto de coisa muito larga aqui no busto mas ele tá lindo eu nunca imaginei que ele ia vir tão grande nunca muito grande mesmo não sei se de mais alguém veio assim também esse modelo se veio tão grande assim foi erro de fabricação mês passado na caixa passada eu mostrei pra vocês um outro vestido que também veio muito grande ainda bem que a cliente já aprovou ela gostou do tamanho dela mas veio muito maior do que a gente costuma comprar que eu comprei um G que era do mesmo do dela e veio bem menor e dessa vez o meu veio bem grandão né vamos lá aqui 62,90 esse aqui se fosse da moda plus size as pessoas ainda dizem que a plus size é maior mas nem da moda plus size vem tão grande em G será cetinado e elanca tá bom a partezinha azul é elanca estampada já será cetinado próximo esse é tamanho P de cliente também esse vídeo já tá grande demais gente ai que textura maravilhosa esse vestido tá lindo lindo eu acho que se eu pedisse o G ia dar em mim eu fiquei na dúvida acho que vou pedir vou ficar igual igual a cliente gente a gente vai pra lugar diferente que eu amei esse vestido eu tinha colocado meu nome mas como ela pediu e ele se eu não me engano ele é médio tamanho médio comprimento médio eu deixei pra ela olha tem o babado saia com o babado costura costura aqui no meio uma costura detalhe aqui do peito aqui em cima do decote a manguinha bem pequenininha e atrás liso sem detalhe algum mas é perfeito não tenho que reclamar desse vestido gente não sei onde eu botei o plástico dele deixa eu achar caiu maravilhoso depois eu vou arrumar tudo direitinho é que se a gente for parar pra arrumar vai demorar muito esse aqui é a mesma estampa do meu modelo diferente vamos ver se veio muito grande porque ele também foi pedido no tamanho G esse tem a renda olha que coisa mais linda veio bem grandão também um G bem grandão acho que de tanto reclamarem com a Hiroshima que o G dela tava tão pequeno resolveram aumentar só pode ser isso olha o babado olha o detalhe que é a renda e no meio da renda ainda tem só que não tem tule é um buraquinho mesmo assim é vazado atrás tem nada muito bonito já será setinado e renda o outro já será setinado e elanca tamanho G vou mostrar pra vocês os dois que eu não mostrei no catálogo o preto vou mostrar primeiro esse último que já tá aqui mais perto e depois eu mostro o preto aqui ele foi R$55,90 esse azul com a renda que eu mostrei agora por último e o preto e branco ele foi R$53,90 tamanho M tamanho P o comprimento dele realmente é médio esse aqui mas pelo tamanhozinho dele ali olhando acho que sim viria em mim sim o último vestido gente em gésser é setinado com essa estampa que veio arrasando eu achei lindo esse aqui é tamanho M tá tamanho M deixa eu ver deixa eu ver o de a frente gente achei olha que coisa linda e é pesadinho o busto dele é forrado ou não não é forrado mas parece olha gente tem o detalhe em gota também não tem manga assim essa costura tá saindo e tem o detalhe pra amarrar que é bem grandão não é só uma faixa tá vendo é bem larga aqui aí no meio ela fica mais peraí deixa eu ver aqui é uma não é nem uma faixa gente é é costurado aqui largo mesmo todo largo todo bem larguinho e aqui vem uma faixa pra você amarrar no meio aí vai afinar deixa eu ver se vocês vão conseguir entender olha essa costura vem daqui até aqui toda e é larga olha toda larga deixa eu soltar a faixinha e a faixinha também não sai não gente que interessante olha é assim tá vendo bem larga parecendo um top aí você pega a faixa que tá embutida por dentro ela é costurada aqui dentro puxa e dá um nó um laço aí fica assim interessantíssimo e lindo vestido gente olha uma graça perfeito 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 acabamento perfeito estampa perfeita e modelo também então falando só isso tudo gente os meus pedidos próximo pedido somente o mês que vem que demora só em maio mas é isso aí espero que vocês tenham gostado dos modelinhos qualquer dúvida que se eu puder esclarecer é só deixar aí nos comentários agradeço a lição de vocês não esquece de deixar seu like e um abração um beijo no coração de cada um tchau 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 tchau